Nesta quinta-feira, a Record TV Litoral sediou um encontro entre arquitetos da Baixada Santista que se preparam para um grande evento, inclusive, muito esperado pelos apaixonados por decoração. A reunião entre os profissionais é uma preparação para a Mostra Decore, que vai ser realizada em Praia Grande. Começa em junho e segue até julho, um local para quem busca inspirações para deixar a casa mais bonita. A Mostra acontece no dia 19 de junho, dia 27 de julho, e o público que for assistir a Mostra Decore vai buscar inspirações para os seus imóveis, para quem está comprando imóvel novo, para quem está reformando o seu imóvel atual. Então vão ter muitas novidades na Mostra, até mesmo no sistema de imobiliários, e vão estar conhecendo também os projetos que arquitetos, designers e paisagistas vão estar apresentando na Mostra. O congresso técnico que aconteceu na sede da Record TV Litoral apresentou os principais tópicos do evento. Para um dos organizadores, criatividade e inovação são fundamentais para o sucesso da Mostra, sem falar nas práticas sustentáveis. Hoje a gente trouxe esse tema da sustentabilidade por vários motivos. É importante, acho que todo mundo tem essa consciência, e acho que com isso a gente força o arquiteto a colocar mais as suas ideias em prática. Essa coisa de trazer o artesanato, trabalhar com a sustentabilidade, não é aquele quebra-quebra, destrói tudo, coloca tudo, ele vai forçar ele a trabalhar mais a sua criatividade. Então acho que isso é muito importante, até mesmo para o profissional e para quem vai visitar a casa. Vai ver coisas novas, acho que isso é muito importante. A Record TV vai ser a TV oficial da Mostra Decor 2019. A emissora faz questão de apoiar eventos como este. É bacana porque a Mostra tem também o cunho não só para a Mostra e arquitetura e tudo mais, mas também focado para o artesanato, para o fundo social também. Então é o olhar ao próximo, isso é bem bacana. E a Record TV sempre está próxima desse e outros eventos que venham a somar.